Adicionaram a camuflagem nova quando lançou no MW3, mas você não ficou sabendo porque ninguém utilizava, mas essa camuflagem ficou insana com o passar do tempo. Se você acessar qualquer arma hoje dentro do nosso querido e maravilhoso MW3 e MW2, você vai poder ter acesso a essa camuflagem. Mas especificamente você vai precisar do modo zombies para desbloquear esta camuflagem, porque ela é muito bonita, você não dá muito valor para ela, mas quando você entra nas partidas de Warzone, essa camuflagem deixa de ser essa coisa horrorosa aqui, para ser uma camuflagem completamente reativa, acendendo no escuro, bem da hora, bem mais bonita do que a Orion, que é a Borealis e também a Bioluminescência. Então como é que você faz para ter acesso a essa camuflagem, Lipe? Deixa eu te explicar aqui rapidinho. Primeiro você vai ter que ter os zombies, segundo você vai ter que procurar por essa arma específica, Lethman Shroud. Com essa atualização, as armas do MW2 receberam camuflagem exclusiva dentro dos zombies, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Para vocês desbloquearem essa camuflagem que se chama especificamente Destino Umbral, você vai ter que ter os zombies e fazer esses desafios. Primeiro, vai ter que ter 250 kills com a Lethman Shroud, 250 kills com a raridade rara ou superior, que são aqueles itens azul e laranja, com a Lethman Shroud queima a roupa, e por último, do 20 baixas consecutivas com a Lethman Shroud. É nessa arma, na Lethman Shroud, o MW2, dentro dos zombies, que você vai desbloquear Destino Umbral, que você vai ter acesso a essa camuflagem insana. Você vai ter que ter os zombies, então, caso você não tenha os zombies, você não vai ter acesso a essa camuflagem. Aqui dentro do Seção de Tiros, você não tem como ter noção mais ou menos, mas se você vir para a parte do escuro, você vai ter uma noção mais ou menos. Mas essa aqui não é a camuflagem final ainda. Quando agora a gente vai entrar na partida dentro do Warzone, vocês vão ver o quão é insana essa camuflagem. Eu vou estar utilizando essa gameplay, a Kastov 762. Comenta aqui embaixo, essa camuflagem é mais bonita do que a Orion, mais bonita do que a Borealis? E se a Kastov 762 vai ser forte o suficiente para eu trazer uma vitória com ela aqui? A classe que eu utilizei da Kastov foi essa daqui, específica com o 400mm Freio Casos, Ruined Support, Mira Jack Glasses e Munição de Alta Velocidade. Vamos lá conferir como ficou essa camuflagem dentro das partidas do Warzone e vamos ver se eu consigo trazer uma vitória de Kastov 762. Uma baila é amanhã, mano. A hora eu não sei não. Vamos lá conferir como ficou essa camuflagem dentro do Warzone. Vamos lá enjoyable. Todos os alvos da caçada já eram. Boa. Que arma fedorante é essa que eu tô, mano? Chegando na sua área. MTZ. Inimigo chegando na AO. O cara tava de Ghost. Ghost, run 7. O cara ainda quebrou meu colete, mano? Como assim? Vamos lá. Acabou já esse troço. E aí, mano, Hulk, obrigado pelos 10 meses Seja bem-vindo, meu amigo Como estamos? Tudo tranquilo? Ai, caralho, não queria fazer isso Mas tá bom O cara tava de ghost, mano Tem uma galera de ghost aqui, viu, mano Eu tô jogando de AK, mano Pra eu poder jogar pro BG, eu tenho que vencer uma de AK Pra eu poder jogar pro BG, eu tenho que vencer uma partida de AK Esse é o desafio de hoje, não é vencer com qualquer arma Porque vencer com qualquer arma é muito fácil Tem que vencer com arma horrível Você tá perdendo o terreno, agiliza Aqui é Lampo 3-1, alvo habitado Ataque a caminho Tem parte, nenhum acerto E aí Tá sendo caçado? Puta cacete. Finalmente, depois de 10 anos, comprei um monitor. Agora você vai sentir a diferença, mano. Se você jogava em 60 frames, agora você tá num monitor acima de 120. Você vai sentir uma diferença absurda, mano. Você vai sentir uma diferença absurda de questão de visibilidade e tudo. Pô, será que vale a pena caçar esse cara lá fora do gás, mano? Não tem nem de aqui. Escuta e passa. Finalmente funcionou o meu som. Eu morri. Tem um sniper elite ali, velho. Uma celular é que esse cara vai passar de mim na rotação, mano. Caçada reversa. Cadê o meu sensorzinho pra saber onde esse cara tá? Acho que ele entrou na água, não foi? Falta aqui. Cara, nada a ver ali protegendo ele. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Vai pegar o balão não, meu irmão. Venha embora. Venha-se embora. Vai na cabeça dele o balão. Eu vou cruzar logo, senão eu tô fudido que eu tô sem máscara. E aí, psabiá. Ah, mano. Todo mundo começa como um noob em qualquer jogo, né, velho? Você quer ser o pro player no primeiro jogo que você joga? Primeira vez que joga? Lá vem ele. E aí O que é isso? Ai não mano, tem uns camper aqui O gato está perto de você, zona segura é realocada Essas alpes vão acabar com a minha partida Essas alpesadas Ai caralho, eu ia jogar lá fora Bateu na quina Eu ia jogar lá pra fora a porra desse negócio Gzinho, tamo junto meu irmão Como é que você tá? Beleza? Obrigado pelo seu sub Tem um cara aqui na esquerda Vai pular no pula-pula Vai pular no pula-pula O cara ali em cima Uma sniperzinha nesse momento da partida Ia ser uma delícia Terminando nesse aberto ainda O cara atrás da pedra ali Mano, eu não comprei munição Ai caralho, tem um né Um sniper na torre Porra, tem um sniper na torre Perdeu o zebra aqui Eu já vi um em cada quina Seu esquadrão tá no top 5 O gás tá por perto Realocando a zona segura Você tá perdendo o terreiro Agiliza Cuidado no cara da esquerda Ali Tchau, tchau 그eme Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau eu preciso dessa munição aqui eu morri que azar em velho que azar mano tomar um bari shot e morrer assim velho